Cientistas observaram os primeiros sinais de que a camada de ozônio começa a se recuperar. Segundo um estudo publicado na revista Science, uma equipe do Instituto Tecnológico de Massachusetts descobriu que o buraco da camada de ozônio teve uma redução de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados desde o ano 2000, quando alcançou seu máximo. Mais da metade dessa redução foi produto unicamente da diminuição do clorofluorcarboneto, um composto artificial que possui carbono, flúor e cloro e é encontrado em tudo, desde sprays para cabelos e desodorantes até geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Segundo os cientistas, essa recuperação desacelerou algumas vezes por causa das erupções vulcânicas, mas em geral, o buraco da camada de ozônio parece estar no caminho da recuperação. Para realizar esta pesquisa, os cientistas analisaram cada registro do buraco da camada de ozônio do mês de setembro, entre o ano 2000 e 2015. A perda de ozônio tem efeitos diretos sobre a saúde, porque esse gás é nas camadas altas da atmosfera a proteção natural mais importante contra a radiação ultravioleta da luz solar, que causa câncer de pele, catarata e danos ao sistema imunológico. As Nações Unidas estimam que o protocolo de Montreal vai evitar 2 milhões de casos de câncer de pele desde sua entrada em vigor até 2030. A perda de ozônio afeta todas as latitudes, mas é mais grave nos polos e, sobretudo, na Antártida, que é onde se mede a magnitude do buraco, que foi descoberto na década de 50. A perda de ozônio afeta todas as latitudes,